Vamos, vamos, jogadores, ganhar do Goiâniense pra Libertadores. Há algum tempo atrás eu recebi um comentário muito legal aqui no canal, não lembro se foi no canal no Twitter, que foi... pô, é muito doido pensar que a gente agora vai ter que lutar pra se classificar pra uma competição que a gente já tava na final, né? Que a gente tava muito perto de ganhar. E cara, querendo ou não, é por aí, né? O Atlético, ele tava ali na beirinha, 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 beirinha pra ser campeão da Libertadores. Mas infelizmente ainda existe um desnível técnico, aconteceu aquela cagada do Pedro Henrique, não é nem legal ficar lembrando. Mas o Clube Atlético Paranense tem que estar na Libertadores de 2023. Eu vou ficar muito chateado, muito frustrado, muito triste se isso não acontecer, mas vai acontecer. E se Deus quiser, a gente garante essa classificação hoje, porque eu tô empolgado, assim. Eu tô com medo do Atlético estragar tudo? Tô. Porque o Atlético não vive uma fase legal. Mas se eu tô empolgado, eu acho que ano que vem pode vir o Boca Juniors, pode vir o River Plate, pode vir a porra toda, que o Atlético vai passar o carro em quem tiver que passar na Libertadores. Mas antes disso, obviamente a gente precisa ganhar do Atlético Oriente. E quem sabe ganhar do Botafogo também, pra terminar o ano bem, terminar o ano tranquilo. E em 2023, poder rever algumas situações, fazer uma boa pré-temporada e montar um time com uma cara mais parecida com o que a torcida quer, sabe? A gente vai pro penúltimo 10 verdades sinceras da temporada. Conto com vocês pra ficar até a décima verdade. Tá acabando, minha gente. Vocês vão sentir falta. E vão pra cima. Vão pra cima porque tem muita coisa legal. Mandar um salve pra Evolução Piso, United e KTO. E bora pra cima porque merecemos, merecemos, merecemos 10 verdades sinceras impecáveis. Comenta aqui embaixo, tá? Lembra de comentar aqui embaixo qual verdade você concorda mais, qual verdade você concorda menos. Verdade de número 1. O Atlético também joga hoje contra o Atlético Oriente pra evitar um jogo de vida e morte contra o Botafogo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso porque levar o jogo da classificação pra baixada contra o Botafogo, apesar de parecer um cenário favorável, a gente tá falando de jogar em casa contra o segundo melhor visitante do campeonato e um visitante que pode estar sonhando com essa vaga na Libertadores também. Então fica um jogo muito caótico. Fica um jogo muito difícil. Difícil. A gente tem a possibilidade de ganhar de um dos piores times do campeonato, de um dos times que menos pontua no campeonato, e já nos garantir. E já criar um cenário ali de tranquilidade. E já criar um cenário ali de poder respirar. Sabe? Então por isso que eu acho que esse jogo contra o Atlético Oriente é muito mais importante do que parece. Ele é um jogo que vai evitar que o Atlético leve a temporada até o último segundo. Porque se a gente vai para esse jogo contra o Botafogo, cara, cada segundo ali vai ser caótico, sabe? Então acho que para os jogadores evitarem uma desgraça e para os jogadores evitarem um momento ali de uma possível tragédia, que é o Atlético ficar fora da Libertadores, ganho da Atlético Oriente é fundamental. Número 2. O desempenho do Atlético contra os times de parte, a parte de baixo da tabela, é um desempenho animador. Recentemente a gente ganhou de Juventude, ganhou de Goiás, ganhou de Coxa. Sabe? Assim, é um Atlético que perdeu pontos para Havaí, perdeu pontos para Cuiabá? É. Mas também quando estava minimamente ligado ali no campeonato brasileiro, foi um Atlético que costumou pontuar contra esses times. Sabe? Então, assim, eu acho o Atlético Oriente o time que melhor joga dos times da parte de baixo da tabela. Ao longo da temporada inteira, jogou um bom futebol, chegou em semifinal de Sul-Americana, mas não é para dar brecha, é para se impor. O melhor time entre Atlético Oriente e Atlético Paranaense é o Atlético Paranaense. Isso tem que ficar claro. Os caras têm bons jogadores, o Wellington Rato, todo mundo ali, mas é o Atlético que tem Fernandinho, o Atlético que tem Terence, o Atlético que tem Vitor Roque. E, assim, tecnicamente o time precisa demonstrar isso. Com a bola, propondo o jogo, dominando o jogo, sendo dono da partida. Tem condição para isso. Isso também não depende só do Filipão. Isso depende também da iniciativa dos jogadores. Sabe? E depende muito dessa iniciativa dos jogadores. Falando em Filipão, na verdade o número 3 tem a ver com ele. Filipão precisa fazer o que melhor fez até agora. mexer na motivação da equipe. Porque uma característica desse jogo onde o Atlético vem perdendo pontos no Campeonato Brasileiro é um excesso de sangue doce, sabe? É um Atlético que a postura, em momentos que a gente precisava ver uma resposta diferente, ela sempre deixou a desejar. Então eu acabo olhando para um jogo como esse e enxergo que a gente precisa ver um Atlético guerreiro, agressivo na marcação, atacando com tudo, tendo a bola, rodando o jogo, tentando achar espaço. Mas isso vai muito da postura da equipe. Como a equipe vai se comportar, como a equipe vai se manter ali em campo, sabe? E eu acho que o Filipão tem esse poder de mexer no brilho dos jogadores antes de jogos decisivos. O Filipão não trouxe nenhuma bagagem tática fora do normal. O desempenho do time do Filipão nunca foi um desempenho acima da média. Mas a entrega, a competitividade e a parceria que existia entre as ideias do Filipão e como o grupo comprou esse barulho sempre foi muito legal. Então hoje é um dia para mostrar que não foi tudo em vão na temporada, sabe? Número 4. Se classificar diretamente para a Libertadores é um conforto no início da temporada que vem. Então assim, conseguir esses três pontos e sacramentar esse sexto lugar o mais rápido possível também é uma situação para montagem de elenco, para o Atlético ter mais tempo de mercado, para o Atlético olhar algumas situações ali e poder fazer o início de temporada mais calmo, não cometendo erros, não botando o burro na frente dos cavalos, tá ligado? Fazer o melhor possível ali para que o clube tenha possibilidade de não cometer os erros que cometeu essa temporada no início do ano, né? Foi um início de ano muito caótico, o que gerou uma série de problemas. O Atlético poderia estar num nível bem melhor, mas... Assim, estando direto da Libertadores a gente pode fazer um planejamento mais tranquilo. Número 5. Os avanços do Kelvin vão ser importantes no lado mais fraco do Goianiense. Porque no lado direito do Goianiense, ou seja, o lado que o Abner vai enfrentar, você tem um dos melhores laterais do campeonato, né? Você tem um lateral muito firme, um lateral muito seguro, que acaba sendo o Dudu. No lado esquerdo varia, mas costuma jogar o Jefferson ali, não sei nem se ele está à disposição, confesso. Mas acho que o Kelvin avançando ali, oferecendo profundidade, chegando na linha de fundo, sabe, sendo quase um ponta quando o Atlético tem a bola para tabelar ali com o Vitor Bueno, se realmente for essa dupla, eu acho que pode ser uma arma bem legal para o Atlético chegar no gol adversário, sabe? No gol do Roldo Renan, do Diego Loreiro, enfim. Mas enxergo que os avanços do Kelvin vão ser bem importantes. Número 6. Sem Thiago Heleno expulso contra o Internacional, nossa zaga não pode entregar nos primeiros minutos. Existe uma preocupação muito grande quando joga Pedro Henrique e Matheus Felipe, ou Nico Hernandes juntos, né? Eu acho que não tem nem muito para onde fugir em relação a essa preocupação. Mas eu acho que quem abrir o placar vai ganhar o jogo. Eu tenho essa impressão. Quem abrir o placar vai ganhar o jogo, porque são dois clubes abalados emocionalmente. Clubes que estão abalados emocionalmente, eles têm muita dificuldade de reverter situações. Então acreditar que o Goianiense vai tomar o gol, um time que está basicamente rebaixado e vai ter força para virar, é muito otimismo, assim como pensando no Atlético é muito otimismo também. Então eu pensaria num Goianiense ali tomando esse primeiro soco, se abalando e a gente aí tomando conta do jogo. Número 7. Em um jogo que o Atlético precisa do resultado, Fernandinho e Santana são os jogadores cascudos. Eu acho que a gente precisa dessa referência, desses jogadores experientes e tecnicamente capazes de dominar o meio. Porque a gente vem vendo partidas ruins, jogo Moro e Eric, né? O Eric era um cara que eu vinha até elogiando, é um cara que costuma crescer nas retas chinas de temporada, mas entrou mal contra o Inter. O Hugo Moro também não vem de uma sequência positiva. Então assim, se esses caras não vêm dando a segurança necessária que um camisa 5, querendo ou não, ele tem que dar, eu acho que a gente está falando também de um cenário que... A gente está falando também de um cenário que tem que escalar o Fernando e o Alex Santana. Os jogadores com mais condições de oferecer um jogo mais ofensivo, um jogo mais propositivo, sabe? O Fernandinho mais ritmista, o Alex, o cara mais da infiltração. Eu pensaria em algo por aí, sabe? Eu pensaria em algo por aí. Número 8. Terence e Vitor Bueno juntos proporcionaram os melhores momentos do Atlético nos últimos tempos. O que foi contra o Goiás? Os 30 minutos iniciais contra o Goiás foram muito bons e partiram muito de Alex Santana, Fernandinho, Vitor Bueno e Terence. O meio campo ali realmente controlou o jogo, conseguiu fazer com que o Atlético chegasse rápido no gol adversário. O Vitor Bueno virando esse meia, deixando o Kelvin com o corredor, o Terence encostava como segundo atacante. Então, em um momento tão decisivo, em um momento que a gente precisa tanto do resultado, Terence e Vitor Bueno ali, eu acho que deveriam jogar. Acredito que o Coelho tenha mais chance de gerar vantagens contra o Dudu que o Vitinho. Assim, o Dudu é realmente um bom lateral, cara. Eu acho que essa proposta do Vitinho de sempre estar indo pra cima, sempre partir pra um contra um, é bom em alguns momentos. Em outros momentos não é tão bom, sabe? E eu acho que tá na hora da gente dar uma chance pra um Coelho mais preparado pra incomodar ali o Dudu, pra encher o saco ali do Dudu, sabe? Pra terminar, número 10. A gente precisa da melhor versão do Vitor Roque. O que brilhou nas decisões. Não pode se limitar a brilhar em decisão de Libertadores, garoto. Tem que brilhar em decisão de Campeonato Brasileiro também. E a gente conta com você. A gente espera que você faça um belíssimo jogo, como já fez em vários momentos da temporada. Não precisa nem ser com gol. Pode sofrer um pênalti, que eu sei que você adora. Tá acabando a temporada do Atlético? Tá acabando a temporada no futebol brasileiro? Vamos pra cima do Goerenense, porque essa Libertadores precisa ser nossa. Tchau.